Minas Gerais, essa pele é da Carolina, essa transição, essa pele é garganta. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha tintos azulejos, do seu quarto da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha tintos azulejos, do seu quarto da cozinha. Minha garganta arranha, seu lugar da pergunta te ensou, no coração sem dona eu me ponho a ladrar. Através da credo, eu te lembro pela vez, essa cabeça me enropeço, a parcela rodar. Através da credo, eu te enropeço pela vez, no coração, eu no entro, eu no entro. Enqueci não sou sangue, a vez estou na caladura, as vezes ajo tão tão dura pra te ensinar. Mas não sou viado, eu me criei na rua Eu não mudo minha cultura só pra te agradar Mas não sou viado, eu me criei na rua Eu não mudo minha cultura Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias Sou assim desde criança, eu me criei bem sem lar Aprendi a me virar sozinho Se eu tô te dando, me é pra mim Aprendi a me virar sozinho Te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinho Tô te dando linha pra depois te abandonar